Já faz alguns anos que o iPad virou meu companheiro do dia a dia, eu uso ele para basicamente tudo, para editar vídeo, editar imagem, fazer ilustrações, enfim, porém esse tipo de dispositivo evoluiu muito nos últimos anos e chegou no ponto de muita gente considerar esse tipo de produto para poder jogar. Eu nunca usei um monte de celular ao tablet para poder jogar, mas eu confesso que eu fico muito curioso para ver o exibido desses jogos, ainda mais agora que a gente está tendo um jogo AAA para esses dispositivos. Bora dar uma olhada como meu companheiro aqui se sai em alguns jogos? Vamos ver se vale a pena investir nesse tipo de produto para poder jogar. Bom, para começo de conversa, deixa eu contextualizar vocês sobre esse dispositivo aqui. Este é um iPad Air de quinta geração, equipado com o chip M1 da Apple, com 8 GB de memória RAM. Para você ter uma noção, esse é o mesmo chip que encontramos nos MacBooks de entrada, com a arquitetura ARM, a mesma arquitetura que encontramos nos celulares. Essas linhas foram muito elogiadas por conta do baixo consumo de energia, aliado a um excelente desempenho. Então, agora bora ver esse bichinho rodando jogos. Bom, eu queria começar com um dos queridinhos do pessoal em um jogo que eu estou aprendendo a jogar. Não se deixe enganar pelo visual e estilo anime. Genshin Impact é um jogo que exige bastante de qualquer dispositivo para poder rodar em configurações mais avançadas. Tem muitos elementos na tela e, principalmente na hora das batalhas, tem partículas para todo lado. É um belo espetáculo visual. Devo dizer que o iPad não sofre muito para poder rodar o jogo, mas ele acaba esquentando um pouquinho. E isso vai se repetir em quase todos os jogos mais exigentes. Mas não é um calor que chega a incomodar as mãos, para caso você jogue com o touch. Mas o tablet não perde desempenho em momento nenhum. Eu só senti uma perda quando eu troco de aplicativo para outro aplicativo. Então, assim, volto para o jogo e aí acontece uma pequena queda, mas logo ele acaba se recuperando. Mas o Genshin foi super bem, rodando a 60 FPS em configurações bem altas. Nosso segundo teste foi Resident Evil Village. Jogo bem pesado nos consoles. Eu ainda acho surreal esse jogo rodando em um dispositivo tão fino. O jogo roda em um frame rate superior às versões de Xbox One e Playstation 4. E tem uns gráficos bem legais aqui. O jogo está bem bonito mesmo. Claro que podemos notar alguns serrilhados, algumas texturas um pouco mais simples, né? Uma certa baixa renderização. Mas ele consome bastante bateria. Mas assim, está bem bonito, está bem legal. É incrível ver esse jogo rodando no iPad. Agora esse aqui acabou de ser lançado. Assassin's Creed Mirrors. Esse é um jogo de escopo menor da franquia da Ubisoft. Mas exige bastante por ser tratado de um jogo de mundo aberto. Ele roda bem, com algumas quedas quando tem muita coisa na tela, mas nada que chegue a incomodar. O cenário também está bem legal, mas a gente não tem aquela renderização de longa distância que a gente tem nos consoles e nos PCs, né? Até para poder poupar um pouco de recurso, já que a gente está falando de um dispositivo mobile. Mas como vocês podem ver aí, o jogo roda super bem. Bem bacana rodando no iPad, bem legal. Olha, mas onde o iPad brilha mesmo são os jogos do Apple Arcade. O Apple Arcade é tipo um Game Pass de jogos mobile. Tem muito jogo legal lá. Lá eu encontrei Limbo, encontrei Dead Cells, encontrei muita coisa bacana de jogos indies, principalmente. Tem muita coisa legal lá. Além desses jogos mais simples, tem muito jogo bem complexo no catálogo. E um deles é Ocean Harmony 2. Esse é tipo um Zelda-like, podemos dizer assim. Muito divertido, cheio de puzzles. Realmente, se você quer uma experiência meio zeldinha, vale muito a pena. Esse roda todo o vapor no iPad, sem perder desempenho, gráfico tudo no alto, a 60 fps, sem perder desempenho em momento algum. Ah, também testei o jogo brasileiro Horizon Chase 2. Ele também arrasa. A tela do tablet ajuda muito, trazendo um visual muito bonito. Esse jogo é muito bonito, né? Nesse tipo de jogo, o tablet não pode engasgar de jeito nenhum. E ele faz isso muito bem, né? Já que a gente está falando de jogo de corrida, a gente precisa de uma resposta ágil, né? E ele não pode engasgar. E assim, cara, o Horizon Chase é um baita jogo e está muito legal rodando no iPad. Está muito bonito, está muito bonito. Em resumo, o iPad sim mostra uma poderosa ferramenta para trabalhar e também para poder jogar. Mas de jeito nenhum, vale a pena comprar só para jogar. O preço é um pouco complicado só para essa finção. Agora, se você for como eu e usa esse tipo de produto para trabalhar e afins, é muito legal saber que você pode levar, às vezes, algum joguinho desse tipo, desse port, com você, com os grandes AAAs que a gente mostrou aí. E tem muitos outros jogos, além desses que a gente demonstrou. Assassin's Creed Shadows, da própria Ubisoft, que será lançado no final desse ano, vai chegar também para esses dispositivos. Além de vários outros jogos, como o Death Stranding, o Resident Evil 4 Remake, o Resident Evil 7, enfim, tem muita coisa disponível para esses dispositivos. Vale lembrar, galera, que já estamos no chip M4. E evoluíram muito rápido esses processadores. E claro que os resultados aqui serão bem melhores em chips mais recentes e ainda associados a mais memória RAM dos dispositivos mais novos. Bom, acho que é isso. Se você aí ficou com alguma dúvida, quer saber alguma coisa mais específica, deixa aqui no campo dos comentários. Se você puder deixar um like aí, vai ajudar bastante a gente nessa jornada. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Um grande abraço para vocês e até mais.